Olá jiponésicos, hoje eu tive folga e eu vou passear, eu vou jantar fora, tô empolgada. E quem gosta de dorama, vocês não sabem, não sei se vocês sabem, mas eu assisti a Good Morning Call logo quando lançou o dorama e eu parei. Aí eu deixei o dorama de lado por falta de tempo pra me dedicar ao canal, precisava me dedicar ao canal e não a doramas. Aí hoje eu terminei o dorama, ai que delícia. E pra alguém aí que conhece o dorama, gente, eu sou a Nau em pessoa, a Nau me representa. Macaro, 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 macaro. E aí 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 Olá jiponésicos, tudo bom? Eu vou sortear essa revista pra vocês lá no canal, então assistam o vídeo aí em breve Pra participar do sorteio dessa revista, não vou pedir nada de mais mesmo, é só pra vocês lá me seguirem no Instagram Vai ser bem facinho, então continue a ter essa no canal Olha criança Olha criança Eu amo esse bebezão Bebezão Eu tenho 20 anos e ao invés de comprar a escova de dente de adulto, eu me apaixonei por essa escova aqui, ela é do Doraemon da Hello Kitty Vim aqui comprar um bolinho pro aniversário da minha amiga É o restaurante que ela mais gosta Você vai pagar a conta? Eu Eu comprei bolo Eu estou dançando a sala dos caras de Deus Como é que vai? Caramba, eu não sei o que eu tenho hoje, estou animada para fazer isso Para dar um chá em meninas blogueirinhas, eu faço essas coisas Come on, be my baby Come on Come on Come on, be my baby 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 Acabou A gente ficou jogando o game depois Ai, eu tô com a barriga tão cheia. Meninas, a pizzaria tá cheia de clientes. Hoje é domingo, né? Domingo à noite. Os povos querem comer pizza. Querem comer pizza. Olha quem estacionou o carro de ré retinho. Como eu disse pra vocês lá no último vlog, eu tô estudando de ré. Agora é só de ré, querida. É só de ré reto, né? Olha essa BMW do lado. Ai, meu Deus, é uma BMW. Eu não posso bater jeito nenhum, mas foi tranquilo, foi tranquilo. Eu tô sem maquiagem. Será que tem como eu sair na rua com esse efeito do snap? Queria. Oi, bebê. A vida, ela é muito legal, sabe? Hoje eu tô toda de qualquer jeito, sem maquiagem na cara. E quem tá na pizzaria, eu sem pai da escola. Eu escolhi a pizza que tem queijo dentro da massinha da borda. Meus feelings. Tô de boas aqui no mercadinho, fazendo a compra da semana e até começar a tocar a shiny. E aí, cara. E aí, zé? K wrote o Luque do o dia maravilhosa. Parece uma série pro de celle da desFi, do... É, Brooklyn. Obrigado.